Oi gente, estou aqui com a doutora Mayara Rodrigues, fisioterapeuta, a que faz as minhas drenagens, tem também a Cris, cadê a Cris? Cris, vem cá Cris. A Cris está aniversariando, ela é quem faz processos de dreno também, processos para celulite, Cris é esteticista maravilhosa, mãos de fada, não dói nada, né? Pois é gente, estou aqui, já está hoje com 101 dias, pós-abdomoplastia, liposicultura, cheio no glúteo, feito pelo cirurgião plástica doutor Dalvo Neto, cirurgião aqui de Portaleza e Ceará. Então é isso gente, estamos aqui, lindas e belas, né? Maravilhosas! E é isso aí gente, que Deus abençoe a todos e faça o que te faz feliz, se não vai fazer mal para o seu próximo e nem para você, então está tudo ok. Tchau, tchau! Gente, pós, a Brenna, olha eu aqui, muito bem, muito bem, muito bom! Tchau! Música Legenda Adriana Zanotto